Estamos diante do ATEM Mini, o switcher mais vendido de todos os tempos. Não só por ele ser um custo excepcionalmente acessível, como pelas incríveis facilidades que ele oferece. Começando pelas conexões, ele oferece quatro conexões, quatro entradas HDMI, uma saída HDMI, uma saída USB, por onde ele se comunica com o computador, transformando-se em uma webcam para softwares como TeamViewer, Zoom, Vmix, OBS, qualquer software que aceite uma USB-C como webcam. Ele tem aqui também a entrada da alimentação e uma entradinha, uma conexão de rede. A princípio, eu estou ligado essa câmera e mais a tela do computador. Então, eu tenho dois sinais nele. Aqui, dos quatro, eu estou ocupando dois sinais. E a primeira grande função é justamente essa, é o corte que ele faz. Não somente corte seco, mas também toda uma série de efeitos, efeitos como Mix, como os efeitos 2D, efeitos 3D, uma série de efeitos. Além disso, ele faz um canal de GC com a possibilidade de 20 posições no seu banco de GCs. Ele faz picture-in-picture, que você reposiciona onde que você quiser, absolutamente, em qualquer lugar. E chroma key. Tem também aqui o chroma key, com um toque chroma key. Além do chroma key, ele também faz picture-in-picture com chroma key. Essa aqui é a visão do software dele, que já vem, que acompanha e é gratuito. Tudo que você faz pelo console, você consegue fazer também pelo software. Você pode até cinco máquinas comandarem o Atem ao mesmo tempo. Pode dividir a tarefa aí para cinco pessoas e todas elas vão ter acesso ao Twitter, as opções do Twitter. Uma particularidade, através da USB, a comunicação com o computador, o PGM vai como uma webcam. Então, softwares como TeamViewer, Zoom, Vmix, OBS, qualquer software que entenda a USB-C, como o webcam vai funcionar. Então, particularmente, ele vai ficar poderoso com softwares como Vmix e OBS. Com esses softwares você vai poder fazer três streamings, gravação, você pode fazer mais layers de GC, você pode dar play em matérias. Então, você aumenta em muito o poder do Atem Mini. E tudo isso, o Atem Mini com treinamento para você saber fazer tudo isso, você encontra aqui na Sigma.